E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tesser e faço a edição dessa noite do GP às 10. Bom, vou voltar um pouquinho ao tema da MotoGP para comentar o que aconteceu há poucos dias da decisão da Tec3 de romper um vínculo de 20 anos com a Yamaha. A Tec3 admitiu que recebeu uma proposta de uma outra equipe e aí por isso essa decisão de romper uma parceria tão duradoura e tão vitoriosa. Bom, pegou todo mundo de surpresa por conta dos resultados dos últimos anos e tal, ninguém esperava essa decisão. De qualquer forma, acaba sendo um negócio positivo para o futuro da categoria. Especula-se que quem vai assumir esse posto deixado agora pela Yamaha é a KTM. Se a gente levar em conta as três fábricas que não tem equipe satélite no grid atual, que são KTM, Aprilia e Suzuki, a marca austríaca é efetivamente a mais provável de fornecer as motos para a Tec3 por alguns motivos. Tanto a capacidade financeira dela, que é uma das montadoras que mais está investindo no projeto do MotoGP, quanto a capacidade de produção de equipamento efetivamente. A Suzuki também já se disse interessada em ter uma equipe satélite, mas a fábrica japonesa ainda tem algumas dúvidas em termos da capacidade dela de produzir material para atender o segundo time. De qualquer forma, se se confirmar essa expectativa de uma parceria com a KTM, acaba sendo super positivo, né? A KTM evoluiu bastante no ano passado e tudo leva a crer que a evolução vai continuar firme e forte nesse ano. Então, logo mais, a gente pode ter, ao invés de três fábricas brigando na ponta no grid, a chegada da KTM para aumentar essa competitividade da categoria. Do lado da Yamaha, a situação ficou um pouquinho mais complicada, né? Muita gente diz que o que vai acontecer é a equipe do Valentino Rossi subir para a classe rainha. O entorno do Valentino já disse que isso não deve acontecer, porque, embora eles entendam que ter uma equipe na moto de pé é interessante, eles só planejam esse passo para depois que ele parar, né? Eles não querem ter a equipe ali, com ele ali também. Teoricamente, isso só poderia acontecer a partir de 2021, porque aí termina o contrato atual da Dorna com as equipes satélites que estão no grid hoje, e aí teria espaço para mais uma. Em se tratando do Valentino, a Dorna admite abrir uma exceção, até porque ele só criou um grid com 24 motos, e se efetivamente ele subir para a MotoGP com uma equipe, com a VR46, o grid iria para a VR46. Ainda assim, se isso não acontecer agora, como é que fica a situação? A imprensa internacional fala em três opções para a Yamaha, a marque VDS, a Vincia e a Reunieto, que é a antiga Aspar. Essas três equipes ficariam numa situação um pouco complicada, porque depois que o Valentino parar, o time dele efetivamente for para a MotoGP, tudo leva a crer que seria com uma equipe em Yamaha, não só pela ligação dele com a marca, mas também pela ligação da Yamaha com a VR46, porque a Yamaha bota dinheiro na academia, ela fornece motos e tudo mais para preparar os pilotos. Então o que seria dessas equipes? Elas teriam um contrato de quanto tempo? Elas seriam atendidas por um ou dois anos, antes de serem trocadas por uma equipe do Valentino Ross? Então a situação ficou um pouco complicada. A decisão do TEC 3 pegou todo mundo de surpresa, mas deu uma boa movimentada no grid, num ano que já está movimentado, por conta das próprias negociações de contrato. Tudo isso não deve se definir muito em breve, não estamos falando de uma decisão especialmente do lado da Yamaha para amanhã, mas também não deve demorar muito para acontecer. O anúncio da TEC 3 todo mundo já considera meio iminente, já estavam falando esses dias de um acerto com a KTM já está feito, mas ainda não se tem muita certeza disso. De qualquer forma, é uma movimentação interessante, até porque a TEC 3 é uma das melhores equipes satélites do grid. Então quem quer que venha para atendê-la, vai estar junto com uma equipe super estruturada, super competente, e com uma possibilidade de desenvolver talentos, usar provavelmente, sendo a KTM, ele teria espaço inclusivo no time de fábrica, e aí a KTM poderia promover ou o Miguel Oliveira ou o Brad Binder. Então de qualquer forma, dá uma boa mexida no grid para o próximo ano. Bom, são todas as cenas do próximo capítulo. Por enquanto, a gente ainda foca em 2018, que a última bateria de teste da próxima pré-temporada termina agora nesses dias. Eles começam amanhã para três dias de teste no Qatar, antes do início da temporada. Bom, a gente se fala numa próxima edição. Até mais!